Salve, salve família! Eu tô aqui na Prime Dance, metendo dança, fazendo a coreografia da música 4 e 20. Segue a Prime Dance que é o Flux, Mr. Wayne. Elas gostam da putaria. Tamo junto! Com seu shortinho curto, ela vai pra academia No horário de 4 e 20, ela passa todo dia Mas que mina pontual, já tô tendo alucinação Todo dia ela passa fazendo uma alohação Com o dedinho na ponta do pé e o outro na boquinha Olhando as recalcadas, balançando a sua bundinha Dá pausa, salto feio, porra, elas tão louquinhas Ei, eu quero ver todo mundo assim, ó Empina, 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 empina Empina, empina, empina essa bundinha Empina, empina, empina essa bundinha Empina, empina, empina essa bundinha Ixi, é o que agora? Já lembrei! Com seu shortinho curto, ela vai pra academia No horário de 4 e 20, ela passa todo dia Mas que mina pontual, já tá tendo alucinação Todo dia ela passa fazendo uma alohação Com o dedinho na ponta do pé e o outro na boquinha Olhando as recalcadas, balançando a sua bundinha Dá pausa, salto feio, porra, elas tão louquinhas Ei, eu quero ver todo mundo assim, ó Empina, 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 empina Essa bundinha Ixi, é o que agora? Já lembrei! IxiМe, efina, empina, 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 empina Se inscreva no canal.